Eu gostaria muito, viu Álvaro, que a gente estivesse aqui falando de uma vitória do Cruzeiro, ou pelo menos de um grande jogo, sabe? Que os caras estavam levando a sério, que querem mostrar serviço pra continuar no clube e tudo, mas não teve nada disso. Quando o torcedor do Cruzeiro pensa que o pesadelo acabou, parece que os caras fazem questão de lembrar, sabe? De um futebol horroroso, desinteressado. Eu acho que é o Gás que acabou, viu, Léo? Mas Gás, nem teve, Álvaro, sabe? Pra poder chegar onde chegou, pra poder conseguir os pontos que precisava, os 46 pontos. É um desrespeito, sabe? Com o tamanho do clube. É um desrespeito, é o que eu falei. É porque a maioria aí não é Cruzeiro. A maioria aí está Cruzeiro. Mas não estão nem aí. Querem é que o salário seja colocado em dia ou depois eles vão pra justiça e boa. Quem se importa com isso aí é o Fábio e alguns poucos outros. Eles estão Cruzeiro, eles não são Cruzeiro. O torcedor que é Cruzeiro, esse sofre. E mais uma vez, foi colocado, foi feito de bobo hoje. Quantos cruzeirenses são ligados no rádio, na televisão, pra acompanhar, ó, time agora vai tranquilo. Nos livramos. Aquela vitória sobre o Brusque. Vamos emendar aí umas duas vitórias pra botar 60 mil no final do ano. Um ano horroroso. Horroroso, tá? Tô lembrando aqui porque parece que às vezes a direção, não. Coisa linda. Renovamos com o Fábio, ganhamos do Brusque. Continua sendo um fiasco o ano do Cruzeiro. Então isso devia ter sido lembrado pra esses caras. Antes do jogo, no intervalo, Álvaro Damião, no intervalo. Sabe, gente, o Vitória tá lutando pra não cair. Vocês tão tomando totó. Não é possível que ninguém fique indignado no Cruzeiro. Não é possível que é só eu que vi esse baile aqui. E não, e lá dentro, não. Não, mas nós vamos pôr 60 mil. Ô Mineirão, você tem que liberar aí pra gente pôr 60 mil. Pro 60 mil serem feitos de bobo como hoje? Não, Damião, o time do Cruzeiro é, continua ruim. Mas hoje o desinteresse pelo jogo mostrou um desrespeito ao clube.